Fala galera abençoada desse meu humilde canal, que Deus possa abençoar sua vida e sua família em nome de Jesus sempre. Galerinha, nesse vídeo aqui eu quero te mostrar, compartilhar contigo dois vídeos. O primeiro vídeo é de um transexo feminino, se é que você me entende, querendo entrar no banheiro de homem. Vê se pode uma mulher com órgão feminino querer entrar no banheiro de homem e arrumou confusão com segurança. Eu não sei se eles estavam numa boate, não dá pra saber direito ao certo, mas queria entrar numa boate. Enfim, arrumou maior confusão lá, maior barraco. Eu não tenho nada contra nenhum homossexual, pelo amor de Deus, longe de mim. Eu quero que todos eles sejam felizes. Quem sou eu? Mas eu acho errado, na minha opinião, por exemplo, um travesti querer entrar no banheiro de mulher. E uma mulher homossexual feminina querer entrar no banheiro de homem. Isso não existe, porque cada um nasceu com um órgão diferente, não é verdade? Eu, como homem, nasci com o meu órgão masculino. E a mulher nasceu com o órgão feminino dela. Vocês não concordam, pessoal? Então, o segundo vídeo é o seguinte, é um podcast que teve de dois pastores que foram convidados. Eu até te peço perdão, porque eu esqueci o nome do podcast, tá bom, pessoal? Eles falam sobre a Maria Marçal. Sobre a Maria Marçal. Sobre o JA. Sobre essas coisas. Sobre o processo. Sobre o vídeo aí, e você vai entender um trecho do vídeo, tá bom? Mas, ó, já deixa teu like. Se inscreve nesse humilde canal. Comenta, compartilha. E não esquece de ativar o sininho, não, galera, pra me ajudar. Valeu, Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Eu sou via do Santos Westphal. Então, eu vou emitir. Vai, cara. Então, não é tu. Então, chama o organizador. Chama o organizador. Chama o organizador. E não esquece de ativar o organizador. Você tá arrancando, mas é em federal, amigo. Eu bloqueei, não tô na boa. Não vou discutir, cara. Eu não vou discutir. Você tem só a gente que tem que dar. Você tá sendo transformado, porque a gente tem que dar. Eu conheço a gente que tem que dar. Eu vou jogar esse vídeo. Eu não tenho conversa. Eles só querem o seu organizador. Você tá sendo transformado, tu caralho. Eu sou bem federal. Eu sou cumprido uma ordem. Não tem ordem. Eu quero o organizador. E cadê ele? Cadê o organizador? Eu vou chamar. Kennedy. Ah, o Kennedy, né? Quando eu era criança, ele era pregador criança. Ele foi um fenômeno. Foi um fenômeno. É. Então, aí, veja bem. Ele se desviou. Acho que acabou até cometendo suicídio. Ou aparece com uma pessoa do convívio. Ele envolveu com drogas, né? Uma pessoa do convívio dele. Ou ele, não lembro. Que cometeu o suicídio. A esposa, né? Que cometeu o suicídio. Isso. Ele ficou numa situação bem complexa. Se o Pastor Link e o Aladio, na época, era adolescente, então não é da minha época. Não, eu era criança. Não, faz muito tempo. Ô, pregador Kennedy. Eu nasci em 91. Ele é contemporâneo. Antes do CD, era fita. Ele era famoso. Era famoso. Mas veja bem. Ele era como um Takayama aí da vida, na época dele. Agora você veja bem. Inspirou muita gente, né? Paulo diz, quando eu era menino, eu fazia coisa de menino. O que é coisa de menino? Coisa de menino é brincar. É irresponsabilidade. Porque por mais que você queira colocar uma responsabilidade em um menino, você não vai conseguir. Então veja bem, eu acho que no caso desses adolescentes, não era a hora deles estarem em cima de pulto aí, pra lá e pra cá, indomáveis igual estão. Era a hora de estarem na escola dominical. Era a hora deles estarem preparando. Por isso que eu acho que Paulo diz assim, olha, vocês tomam cuidado com os neófitos. Pessoas que chegaram agora no evangelho. Justamente, é trabalhar o caráter pra na hora que eles chegarem no seu momento, eles estarem preparados. Aconteceu uma... Dá um exemplo bíblico aí. Do quê? Desse. Dessa situação. Tem um exemplo famoso. Não. Samuel. Não, o próprio Jesus, né? Samuel foi levado pro templo, quem ele seria, né? Mas ele passou pelo provê. Ele teve que ser trabalhado ali. Sem dúvida. São joias que infelizmente, é quando você arranca uma joia da terra. Se você não lapidar ela, o que vai acontecer com ela? Ela vai perder o seu valor. Jesus até os 12 anos apareceu, depois ele desapareceu do cenário e veio aparecer com quantos anos? 30 anos. Então, o que aconteceu aqui? Jesus se preparou durante 30 anos pra 3 anos de ministério. E o ministério mais profínco que houve na história. Hoje, com 3 anos, pessoas já são pastores, pessoas já estão andando por aí e pregando e fazendo e acontecendo, cobrando altos valores. Então, o que que acontece? Não sei se vocês viram o vídeo dessa menina, o vídeo que tá aí, o novo, que tá aí na internet, a polêmica. O que que aconteceu? O pastor chegou pra ela e disse assim, olha, tem a cantora Elaine de Jesus aí. Então, nós vamos te dar 30 minutos, né? Depois de 30 minutos, você vai passar pra cantora, a cantora vai cantar e outra pessoa vai pregar. O que que ela fez? Ela falou, peraí, eu não vou aqui pregar coisa nenhuma, nem vou ensinar. Porque o que ela pensou, todo o trabalho seria pra ela, voltado pra ela. E ela não aceitou. É o extremismo. Ela discutiu com o pastor, uma coisa horrível, em público, tá, tá, né? Isso aí, você pode ter certeza que isso aí enterrou ela. Esse é que enterrou ela. Por quê? Porque os pais, muitas vezes, são cafetões. É que transformaram ela num produto, né? Mas, pastor, os próprios pais estão fazendo essas pessoas de cafetões. Os pais são cafetões espirituais. Porque é a mesma coisa daquela Marçal. A menina tem um voizerão, canta muito. Só que o que os pais fazem? Começam a ganhar dinheiro? Eu vou falar aqui por experiência própria, porque está no meu celular. Corrompe a espiritualidade. Não estou falando que é ela. Pô, a Dora Antonina pediram 35 mil reais. 35 mil reais. Eu tenho aqui 250 mil. Eu tenho 80 mil, fora a estrutura que vem junto. Então, eu tenho várias pessoas. Essa menina, como a Marçal e a Vitória, era a ordem de estar estudando, lapidando elas. Mas foi a Marçal que pediu 35. Não, não. Eu não posso falar o nome aqui, porque eu estou com medo agora de tanto processo. Eu estou com 16 agora. Mas não, mas o que gera processo é o seguinte. Ou você falar alguma coisa aí que a esquerda está protegendo. Por exemplo, você falar aí sobre... Falar mal de um gay, de uma lésbica. Agora, você contar uma situação que aconteceu com você... Um fato que tu tem prova, né? Mas eles processam. Eles processam. O problema não é o processo. O problema é que você tem que constituir advogado. Se a pessoa colocou o preço... E você vai gastar e tem... Tensativo, né? Mas eu tenho um processo a respeito disso. Já pensou. A Dora Antonina, o ano passado, eu fui na rede e expus um cidadão que pediu 24 mil. O que aconteceu? O filho dele me processou. Então, eu estou gastando agora com um advogado 8 mil reais para me defender de um processo que é uma bobagem. Então... E aí... E aí... E aí... O que é isso?